A CIDADE NO BRASIL Ele governava sobre a terra Ele dominava sobre as plantas Sobre as plantas, sobre os animais E esse domínio estava sobre Adão Então Adão governava Quando Deus falou para Adão Vá e dê nome aos animais Deus delegou No português não tem essa palavra Mas no inglês tem A gente pode traduzir como empoderou Só que essa palavra não existe no português Mas a gente consegue entender Adão foi empoderado Capacitado para quê? Para governar sobre a face da terra Quando Adão peca Ele perde esse domínio Esse domínio é dado a Satanás Você pode ver lá na tentação Quando Jesus é tentado Satanás fala para Jesus assim Isso aqui tudo foi me dado Eu usurpei essa autoridade Jesus vence Desce até o inferno Pega a chave do Hades Pega a chave do inferno Sobe aos céus O seu nome É sobre todo nome Ele tem toda a autoridade E ele dá essa autoridade Nas mãos da Igreja Daqueles que nasceram de novo Amém? Quer ver um exemplo simples Para a gente entender isso? Você acredita Que a educação pode Salvar uma nação? Eu não acredito Pessoas com doutorado Elas vão para o inferno Pós-doutorado PHD Sim ou não? Você acha que a saúde pode salvar uma nação? Mais renda pode salvar uma nação? Não A única salvação para uma nação É Cristo Jesus E Cristo Jesus Ele se manifesta Através da sua Igreja Jesus Ele se manifesta Através de mim De você Nós somos os pés E as mãos dele Quando a Bíblia fala Que ele é o cabeça Em nós o corpo Nós que tocamos as pessoas Através das nossas Vidas Aquele que ele fez em nós Ele faz através de nós Você consegue me entender? Parece simples Mas não é Por quê? Porque essa responsabilidade está nas nossas Mãos Está nas nossas mãos E nós começamos a estabelecer o governo de Deus Sobre a face da terra Através da oração O primeiro passo é através da oração Queridos Por quê? Porque a oração é comunhão com Deus Eu e você somos reis e sacerdotes Como sacerdotes nós temos livre acesso A presença de Deus Nós podemos entrar diante de Deus E nós entramos nessa presença manifesta de Deus Nós entramos nesse estágio de comunhão com Deus A partir do momento que nós começamos a orar Nós começamos a falar com Ele E o que é oração? Oração é falar com Deus É ter comunhão com Deus Como que você estabelece comunhão com as pessoas? Através do teu falar Da tua comunicação Onde você começa a comunicar com a pessoa Você estabeleceu grandes amizades como? Através da comunicação Do investir tempo Do estar com a pessoa De a pessoa estar na sua casa De você estar presente com ela E nisso nós vamos selando laços de amizade Todas as relações humanas Elas são construídas Quando é investido Tempo Quando você começa a investir tempo com seus filhos Você começa a investir tempo com pessoas Você começa a gerar vínculos de amizade Amizade Comunhão com Deus Quer dizer a mesma coisa Nós estabelecemos vínculos com Deus Através da oração Que é o primeiro passo Depois nós começamos a nos comunicar com Deus Através da sua palavra Nós começamos a nos comunicar com Deus Através do nosso jejum Nós vamos nos relacionando com Ele Nós comunicamos com Deus Através da vida das pessoas Lembra lá quando Jesus chegou para Pedro Pedro, tu me amas? Pedro falou sim O senhor sabe que eu gosto de você Tem um joguinho de palavras ali Que no português não dá para entender Mas no original a gente começa a entender um pouquinho melhor Mas Jesus vai falando para ele Tu me amas? Se você me ama mesmo Apacenta as minhas ovelhas Se você me ama Se preocupe com Pessoas Nós nos relacionamos com Deus A partir do momento também Que nós nos preocupamos com Pessoas Você conheceu Jesus através de quem? De uma pessoa A bênção de Deus foi estabelecida na sua casa A salvação entrou na sua casa Através de uma? Pessoa O governo da terra foi dado nas nossas mãos Igreja O primeiro lugar, queridos Onde nós devemos reinar como reis e sacerdotes É sobre nós mesmos Abra comigo lá em Romano 5, 17 Romano 5, 17 Romano 5, 17 Romano 5, 17 Fala assim Se pela ofensa de um E por meio de um só Reinou a morte Muito mais os que receberam a abundância da graça E o dom da justiça Reinarão em vida por meio de um só A saber Jesus Cristo Se a morte, queridos Reinou Pela desobediência de um homem Que foi Adão Muito mais Aqueles que receberam a abundância da graça E o dom da justiça Reinarão em Vida Não na próxima vida Mas nessa Vida E qual que é o primeiro lugar Que eu e você devemos reinar? Sobre nós Mesmos Onde nós estabelecemos o governo de Deus Sobre as nossas vidas Eu e você Quando aceitamos a Jesus Todas as pessoas que aceitam a Jesus Se arrependem dos seus pecados Convertem os seus caminhos E elas nascem De novo E a partir do momento que ela nasceu de novo Ela recebe Uma herança Todas as pessoas que nascem de novo Queridos Elas recebem uma Herança Repita comigo assim Herança Todos que nascem de novo Eles recebem uma herança Só que o interessante da nossa herança Queridos Que tem partes da nossa herança Que nós recebemos através da graça Nós recebemos É nosso É instantâneo Por exemplo Quando você aceita a Jesus Você reconhece a Jesus Cristo Como seu único e suficiente Salvador Você se torna Filho de Deus Você passa de criatura para Filho João 1,12 vai falar assim Ele lhes deu poder Para todos que o receberam De se tornarem Filhos de Deus Então a partir do momento que você aceita Jesus Você se torna Um filho de Deus Então filiação é Herança E é recebido Automaticamente Na hora que você nasce de novo Que você se arrepende dos seus caminhos Você passa de criatura para Filho Amém? Você está me entendendo? Isso é parte da sua herança Que você recebe direto Queridos Só que tem partes da nossa herança Queridos Que nós precisamos pedir Nós precisamos entrar em oração Pedir Deus Libera Fala E nós vamos nos relacionando com Deus E nós vamos recebendo Porque nós pedimos Lembra lá quando A palavra de Deus fala Que nós não recebemos Porque nós não Pedimos Tem muito crente Que não recebe muita coisa Por quê? Porque não Pede Não fala com Deus Não se relaciona com Deus Não pede E muitas partes da nossa herança Nós precisamos Pedir E tem outra parte da nossa herança Queridos Outro aspecto da nossa herança Que precisa ser conquistada Amém? Que você precisa Arregaçar as mangas E conquistar Você precisa Conquistar Abram comigo lá em Josué 1 do 1 ao 9 Josué 1 do 1 ao 9 Queridos Contextualizando aqui esse texto O povo de Israel Já tinha andado 40 anos no deserto Eles chegaram Na frente da terra prometida Daquela terra que Deus tinha prometido Que iria dar a eles A terra era boa Ela emanava leite e mel A terra estava Diante deles Eles eram um povo Que ficou por 430 anos No Egito A cultura deles Já estava inflamada Pela cultura egípcia Eles passaram Muito tempo Desses 430 anos Como escravos no Egito Fazendo tijolos de barro Eles não eram Um povo bélico Eles não eram Treinados na arte da guerra Eles não Tinham históricos De guerra Eles eram um povo Que estavam 430 anos Quase a idade do Brasil Em terra estrangeira A cultura deles Já tinha sido envolvida Pela cultura egípcia Uma boa parte Desse tempo Eles eram Escravos A mente deles Era uma mente Escrava E de repente Eles passam 40 anos Andando em um deserto Em círculos Onde uma geração Inteira morre Essa geração Que nasceu no deserto A maioria deles Chega diante da terra Prometida Era uma terra Boa E olha o que o texto fala Josué 1 Do 1 ao 9 Sucedeu depois da morte De Moisés Servo do Senhor Que este falou A Josué Filho de Num Servidor de Moisés Dizendo Moisés O meu servo É morto Dispõe-te agora Passa esse Jordão Tu e todo esse povo A terra que eu dou Aos filhos de Israel Todo lugar que pisar A planta do vosso pé Eu lho tenho dado Como prometia Moisés Desde o deserto do Líbano Até o grande rio O rio Eufrades Toda a terra dos Eteus Até o grande mar Para o poente do sol Será o vosso limite Ninguém poderá resistir Todos os dias da tua vida Como fui com Moisés Assim serei contigo Não te deixarei Nem te desampararei Se forte e corajoso Porque tu farás Esse povo Verdade a terra Que por juramento Prometi Dar a seus pais Tão somente Se forte E muito corajoso Para que tenha cuidado De fazer segundo Toda a lei Que o meu servo Moisés te ordenou Dela não se desvie Nem para a direita Nem para a esquerda Para que sejam bem sucedido Por onde quer que andares Não cesse de falar Do livro da lei Antes medite nele Dia e de noite Para que tenhas cuidado De fazer segundo Tudo quanto nele Está escrito Então farás prosperar O teu caminho E será bem sucedido Não te mandei eu Ser forte e corajoso Não temas Nem te espantes Porque o Senhor Teu Deus é contigo Por onde quer que andares Queridos A terra prometida Estava diante dele A terra era uma promessa A terra era uma herança Deus falou A terra é de Vocês É de vocês A terra está aí Diante de você Só que o que eles Precisavam fazer Conquistar a Terra A terra tinha gigante Sim ou não? Tinha Só que de quem Que era a terra? Deles Existem promessas Sobre a sua vida? Existem heranças Sobre a sua vida? Sim ou não? Existe ou não? Sim No meio dessas heranças Podem ter Gigantes Que você vai ter que conquistar Que você vai ter que se posicionar Se levantar Crer naquilo que Deus Tem falado com você E conquistar a Herança A herança é sua Queridos Mas ela precisa ser Conquistada Existem muitas pessoas Sofrendo no nosso Meio Queridos Por quê? Porque não se Posicionam Para conquistar Aquilo que Deus Tem prometido Para elas Sabe qual que é o Maior temor Que eu tenho E eu compartilho Isso com aquele E compartilho Com aqueles Que estão perto De mim Esse texto Que está em Josué 13 1 Corre comigo Um pouquinho Josué 13 1 A terra foi Prometida a eles O que que Deus Falou? Vocês vão conquistar Toda a terra Essa terra é de vocês Vão Conquiste Sim ou não? Não foi isso que Deus Falou em Josué 1? Conquiste Desde o Do grande rio O rio Eufrates Até o poente do sol Aonde você pisar A planta dos vossos pés Essa terra será de vocês Toda a terra é de vocês Mas o que que aconteceu? Olha em Josué 13 1 O tempo passou E Josué se tornou Idoso Certo dia E Havé falou com ele Esse que está velho Em idade avançada E ainda existe Muita terra A ser conquistada Por Israel O tempo passou Em muitas partes Você vai ler os textos Eles não se posicionaram Eles não obedeceram a Deus Eles não fizeram aquilo Que Deus tinha falado O tempo passou Josué ficou idoso O que que a palavra de Deus diz? Havia muita terra A ser Conquistada Havia muita herança Que eles poderiam Ter usufruído E eles não Usufruíram Havia muita terra Que eles poderiam Ter utilizado E eles não Utilizaram E quem que estava Desfrutando Dessa terra A terra Era promessa Foi dada por Deus A Israel Só que essa terra Estava sendo utilizada Pelo Inimigo Quem que estava Usufruindo da terra? Os inimigos Do povo de Deus Quem que está Usufruindo A sua herança? Quem que está Usufruindo A sua família? Quem que está Usufruindo Aquilo que Deus Prometeu Para você? Os inimigos Queridos E você pode Ficar parado Esperando Deixa a vida Me levar A vida Leva eu Ou você Ou você pode Se posicionar E falar Eu vou Conquistar Isso Até quando Vamos permitir Que o inimigo Desfrute Daquilo que é Nosso? Desfrute Da nossa Herança? Daquilo que foi Conquistado Por Cristo Jesus Na cruz do Calvário? Até quando Nós vamos Ficar Deixando O tempo Passar? O tempo Passar E nós vamos Perdendo O tempo Você consegue Me entender? O tempo Vai passando O tempo Vai passando As coisas Não mudam As coisas Não mudam Mas por que? Porque nós Não Nos posicionamos Queridos E hoje Eu quero Chamar a sua Atenção Para você Declarar a guerra Esse é o tema Da minha mensagem Declare guerra Declare guerra Contra os inimigos Que tem aprisionado A sua herança Sobre a sua vida Declare guerra Queridos Aquilo que tem Te prendido Declare guerra Aquilo que tem Tentado roubar A herança Que Deus tem Prometido Para você No meio Do caos Queridos Onde vivemos No meio Dessa loucura Que nós vivemos Desse mundo Maluco Que nós vivemos Quando eu converso Com pessoas Como pastor E eu pergunto Para elas O que que você quer O que que você está Correndo atrás Do que Queridos 90% das pessoas Que não aceitaram A Jesus Que não são crentes Ou que eu estou fazendo Uma visita pastoral Elas me falam Uma coisa Pastor Eu quero paz Eu quero paz Eu não encontro Paz Dentro de mim Nesse caos Queridos Nesse ambiente Que nós vivemos Queridos As pessoas Estão correndo Atrás de Paz E nós Muitas vezes Dentro da igreja Queridos Nós deixamos O inimigo Roubar a nossa Paz Nós deixamos O inimigo Roubar a nossa Paz A herança A paz É uma herança De Deus Dada a mim E a você Queridos Só que se você Não se posicionar Cravar os seus pés Na verdade Que a palavra De Deus diz E se estabelecer A sua paz Vai ser roubada A sua paz Vai ser roubada A paz É herança Sim ou não? Sim Foi dado Só que existem Inimigos E nós precisamos Nos posicionar Queridos Nós precisamos Não deixar Essa paz Ser roubada Abram comigo Lá em João 10 João 14 27 João 14 27 João 14 27 Fala assim Deixo com vocês A paz A minha paz Lhes dou Não lhes dou A paz Como o mundo A dá Que o coração De vocês Não fique Angustiado Nem com Medo Então Jesus Ele nos deixou Uma paz Queridos É uma herança A paz Queridos Não é Ausência De conflitos A paz De Deus Não é Ausência De conflitos O que Jesus Falou A minha paz Vos dou Não Não como o mundo Dá O que o mundo Vai falar Que a paz Se você perguntar Para qualquer um Que não conhece Jesus Não tem os conceitos Da palavra De Deus Ele vai falar O que? Que paz É ausência De guerra Ausência De conflito Só que paz Não é ausência De conflitos Queridos Não é Queridos Uma vez Fizeram Um concurso De pintura E falaram assim Vamos fazer Quadros Que apontem Para a paz Alguns pintaram Um campo Esverdeado Assim Bem bonito Uma casinha Um chalézinho Com fumacinho E falaram Não Isso é paz Só que o cara Que ganhou Esse concurso Ele desenhou Um quadro interessante Queridos Ele desenhou Uma cachoeira No meio Dessa cachoeira Um galho Como se fosse Um galho De uma árvore Saindo Um passarinho Sentado Tranquilo No seu ninho Com uma baita Cachoeira atrás Você consegue imaginar O barulho E o passarinho Sentado no seu Queridos Pode estar pegando O circo Pode estar pegando Fogo ao teu redor Queridos A paz de Deus Ela excede Todo o entendimento E ela está Dentro de nós As coisas podem Estar viradas No chapéu velho Queridos Mas a paz De Deus Está em Nós Então paz Não é ausência De conflitos Sabe por quê? Às vezes a gente Vai falar de paz E as pessoas Ficam imaginando Aquele Aquela Aquela meditação Do yoga Sabe? A pessoa Em um estado Zen Assim Cara Isso não é paz Meditação Transcendental Assim Você ficar Meio zen Assim Isso não é paz Queridos Paz Queridos Pode estar acontecendo Maior conflito Ao teu redor As coisas Podem ter azedado Na sua vida Mas interiormente Você tem Paz Você deita No seu travesseiro E dorme As coisas Podem estar Caindo Queridos Podem estar Virado Num chapéu Velho Você coloca A cabeça No travesseiro E Dorme Eu não preciso Às vezes Nem pôr a cabeça No travesseiro Pergunta para Aquele Durma em pé Durma em pé Queridos A Bíblia fala Do sono do justo Eu acho que eu orei Muito Deus me dá O sono do justo Que não passou mais Eu deito e durmo Às vezes eu vou Dormindo para A cama Queridos E pode ter Acontecido Pode ter Acontecido Coisas Brigando na igreja Ajeitando Coisa Pode ser o que For na igreja Eu deito e durmo Queridos Paz Paz Não ausência De conflito Não ausência De problemas Mas paz Interior Paz Queridos Ela se estabelece Mediante a guerra Sabe quando O exército Entrou nas favelas Do Rio de Janeiro Vocês lembram lá? O que que eles Estavam fazendo? Estabelecendo paz Mediante a Guerra A paz de Deus Queridos É uma paz Que é estabelecida Em meio a Guerras A guerra do teu eu Com a palavra de Deus A guerra Das coisas Tentando te roubar A palavra E você falando Não Eu não permito Que nada roube A palavra de Deus Semeada no meu coração É paz Mediante a Guerra Não é ausência De conflitos Por isso que se você Imaginar Paz como algo Zen Como algo Você nunca vai se posicionar Como um guerreiro Queridos Na adoração Nós somos adoradores Nós adoramos Fechamos os nossos olhos Choramos diante de Deus Mas quando nós saímos Da porta pra fora Nós somos guerreiros Queridos Nós nos levantamos Como homens e mulheres De Deus E nós não deixamos A paz de Deus Ser roubada Do nosso coração Não importa O que aconteça Nós somos Guerreiros Queridos Jesus Ele sempre trabalhou Isso Ele era o cordeiro E ele é o Leão Ele morreu Como cordeiro Mas ele volta Como um Leão A faceta Do cordeiro Está na sua vida Quando você Se submete A Deus Como um cordeiro Você se entrega A ele Mas tem horas Que você se levanta Como um Não Queridos Se falarem mal De mim Eu não tenho Problema com isso Se me conhecerem Melhor Eu vou falar Mais mal ainda É verdade Se você me conhecer Melhor Você vai falar Mais mal ainda Não tem problema Só que agora Não fale Daquilo que Deus Colocou na minha mão Para mim fazer Aí eu me torno Um leão Não fale mal Da igreja Você quer falar mal Da minha pessoa Não tem problema Porque se você Se aproximar de mim Você vai ver Vários defeitos Como eu vou ver em você Agora se falarem Da igreja Queridos Colocarem a mão Na noiva Aí eu me posiciono Como um leão Não fale mal Das pessoas Que estão andando Comigo Você consegue Me entender Queridos Paz Não é Aquele Estado zen Quer ver um exemplo Olha o exemplo Do perdão A falta do perdão Ele rouba A nossa Paz Ok Você foi Ofendido Com razão Alguém te machucou E você tem razão A parte mais difícil Do perdão É quando você tem razão Sim ou não Quando você está errado Você fala Puxa errei com o cara Mas quando você tem razão A pessoa te ofendeu E você tem razão Que você tem que largar A tua razão na cruz Aí é um pouco mais complicado E quando você é machucado Você tem razão E você não libera perdão O que que acontece A sua paz é Roubada Um inimigo se estabelece Na sua vida E rouba a sua Paz Ok O que que você precisa fazer Declarar guerra Contra a falta de Perdão Eu preciso declarar guerra Eu não vou ficar assim Eu vou liberar perdão Mesmo que seja difícil Eu vou Liberar Perdão E daí você Entra em guerra Você começa a declarar Guerra contra ofensa Você começa a falar Declarar E você libera perdão A partir do momento Que você libera perdão A paz de Deus É reestabelecida Em seu Coração Só que pra essa paz Ser reestabelecida Você precisa brigar Contra você Mesmo Porque o teu eu Não vai querer liberar perdão O que que teu eu Vai ficar falando Não A culpa não é minha Não tem nada a ver comigo Não fui eu que errei E você vai ficar Se auto justificando Pra continuar Sem liberar Perdão E aí você vai ter que Declarar guerra Se posicionar E liberar Perdão A partir do momento Que você libera perdão O que que acontece A paz de Deus É reestabelecida No seu Coração Só que essa paz Foi reestabelecida Através da Guerra Do posicionamento Aonde você fez Força Você guerriou Olha o exemplo De Gideão Queridos Gideão Ele foi chamado Pra libertar O povo de Israel Dos midianitas O povo de Israel Estava preso Era Ele estava até Com uma certa liberdade Mas todas as vezes Que eles iam Pra colheita Os midianitas Viam Roubavam toda a colheita Matavam os animais Roubavam tudo deles E Gideão É chamado Pra libertar O povo de Israel Abram comigo Lá em Juízes 6,24 Quando Gideão É chamado Enquanto vocês vão abrindo Eu vou contextualizando Quando Gideão É chamado O anjo Aparece pra Gideão E fala Homem valente Ele fala Não Como homem valente Eu estou fugindo Dos caras Daí o anjo Fala pra ele Vai nessa tua força Que você vai libertar O povo de Israel E ele faz Ele tem uma conversa Com Deus Ele vai estabelecendo Algumas coisas Pra afirmar a sua fé Ele faz algumas provas Com Deus ali Deus confirma Que chamou ele mesmo E de repente Um pouco antes De ele partir Pra guerra Queridos Ele estabelece Um altar E é esse altar Que esse texto fala Juízes 6,24 A palavra de Deus Fala assim Então Gideão Edificou ali Um altar ao Senhor E chamou O Senhor É paz E ainda Até hoje Está em Ofra Esse altar Então o que aconteceu? Gideão estava Indo pra uma guerra Ele faz um altar E o que ele chama? Como que ele chama Deus? Jeová Shalom Yavé Shalom O Deus da Paz Cara, o cara Está indo pra uma guerra E chama Deus De Deus da paz? Por quê? Porque a paz Seria estabelecida Mediante a Guerra O shalom de Deus É estabelecido Na minha e sua vida Mediante a Guerra A paz É conquistada Por meio a guerra Vai um pouquinho pra frente Lá em Juízes 8,28 Olha que interessante Depois você lê a história Inteira em casa Juízes 8,28 Assim Midian Foi subjugada Pelos israelitas E não tornou A erguer A cabeça Durante a vida De Gideão A terra Desfrutou De paz Por 40 Anos Mas ela Desfrutou De paz Por quê? Porque Gideão Se posicionou E lutou Por essa Paz Ele conquistou Essa herança De paz Que era sobre a vida dele Se você Nasceu de novo Queridos Você aceitou Jesus E tem algo Dentro de você Que não te permite Desviver em paz Que você fica Deprimido Triste Ansioso As coisas Roubam a sua paz Você vai ter que se posicionar Naquilo que Jesus Te chamou Pra quê? Pra que você Vença isso E seja estabelecido Paz sobre a sua vida Essa porção Da herança Ela não vem De graça Queridos Nós precisamos Nos posicionar Nós precisamos Estabelecer Isso nas nossas vidas Vocês estão comigo? Você consegue me entender? Nós precisamos Nos posicionar Isso é meu A terra é minha Foi dada Eu e você Reinamos em vida O reinado Sobre as nossas vidas É nosso Só que você Percebeu Que é difícil Você reinar Sobre as suas emoções E se você Deixar as suas emoções Deixa a vida Me levar A vida Leva Eu Você sabe Onde você vai parar Nós não Fomos chamados Pra andar Por emoções Nós fomos chamados Pra andar Por fé Quantas besteiras Você fez Por ter explodido Você consegue Contar na sua vida? Quantas decisões Você tomou Que se olha pra trás Não devia ter tomado No calor da emoção Por quê? Porque as emoções Governaram sobre você A tua história Já te conta isso É hora de se posicionar A paz é minha Deus me prometeu É meu Eu vou conquistar Isso na minha vida Eu vou viver Uma vida de paz Declare guerra Declare guerra Queridos Contra tudo aquilo Que rouba A sua paz Declare guerra Queridos Não fique me olhando Com esse olho De coruja Declare guerra Eu não vou Viver desse jeito Eu não vou viver Desse jeito Eu não vou viver Tribulado Parece que foi batizado Em um pote de vinagre Eu não vou viver Tribulado Queridos As pessoas Ao meu redor Elas vão ter paz Sabe quando você Entra num ambiente Você entra em uma casa Que você fala Uau Pásca Pás Sabe quando você Senta em uma mesa Para comer E você fala Pás Uau Não é bom Tem lugares Que você chega Queridos Que é tudo Tribulado Como que se vive Queridos Nós vamos É minha paz Deus me deu É meu Declare guerra Contra a sua independência Queridos Ponto 2 A mensagem Declare guerra Contra a sua independência Queridos Presta atenção aqui em mim Você crê que Deus Tem uma vontade? Sim ou não? Você crê que Deus Tem uma vontade? Sim? Romanos 12 2 Transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que vocês Possam experimentar Qual que é a boa Perfeita E agradável Vontade de Deus Então Deus tem uma vontade Sim ou não? Se você declara Que Deus tem uma vontade Eu acabo com a sua autonomia Agora Amém Acaba com a sua autonomia Porque se Deus O Todo-Poderoso Criador dos céus E da terra Ele tem uma vontade Eu nasci de novo Eu sou dele Ele me comprou Eu sou servo Fui comprado A minha vontade Não tem nada a ver Com a vontade dele Acabei com a sua Autonomia Sabe quando nós cantamos Eu me rendo? Se render é isso Eu não vivo mais Para a minha vontade Mas eu vivo Para a vontade Daquele que me comprou Daquele que morreu Por mim Daquele que ressuscitou Dentre os mortos Daquele que derramou O seu sangue Pela minha vida Então eu não vivo A minha vontade Mas eu vivo A vontade Dele Precisamos aprender Queridos A obedecer A vontade de Deus Expressa em sua palavra Precisamos declarar Guerra contra a independência Contra Deus Só que nós queremos Viver do nosso Jeito Qual que foi o último Não que Deus te deu O crente Qual que foi a última Coisa que você falou Deus eu quero fazer isso Ele falou Não Está fora da minha vontade Qual que foi a última Um Deus que não te fala Não não é Deus Se você vive De forma sincera Diante de Deus Achando Que Deus não te fala Não Você está servindo A sua alma Você está fazendo Só o que você quer Qual que foi a última Vez que você deixou Ser corrigido Por Deus Qual que foi a última Vez que Deus te corrigiu Falou Você está errado Querido Você não tem a capacidade De acertar tudo Você concorda comigo Sim ou não Você não tem a capacidade De acertar tudo Qual que foi a última Vez que Deus te corrigiu Falou Não você errou Qual que foi a última Pessoa que você pediu Perdão De forma sincera Eu errei com você Marido Qual que foi a última Vez que você pediu Perdão para a sua esposa Você nunca erra Que Deus que você Está servindo Queridos Eu estou cansando Desse evangelho raso Eu vejo na internet Eu falei para a Karen Está me dando ânsia Eu estou perdendo Amigos queridos Por viver um evangelho Raso Amigos meus Estão perdendo Casamento Por viver um evangelho Raso E não são daqui Amigos de Curitiba Estou falando Para não achar Que eu estou dando indireto Eu tenho amigos meus Em Curitiba Que estão perdendo Casamento Por causa de um evangelho Raso De uma graça Barata De um entendimento Que eu posso tudo Que eu acerto Tudo Toda hora Durante a semana Pelo menos umas cinco vezes Eu peço perdão Para a Karen E não peço perdão Da boca para fora Porque eu erro mesmo Eu erro com as minhas filhas Eu erro com a igreja Quem anda comigo sabe Já pedi perdão Para as pessoas Eu erro E agora eu pergunto Para as pessoas E aí Quando foi a última vez Que Deus te corrigiu Não sei Qual foi o último perdão Que você pediu Não sei Que evangelho Que você está vivendo Ou você acerta tudo Isso é independência De Deus queridos É não deixar ser guiado É não deixar a vontade De Deus partir Na nossa vida Trabalhar Nas nossas vidas Você já percebeu O que você come O que você quer Você veste O que você quer Você anda do jeito que você quer Você vai onde você quer Você direciona a sua vida Como você quer Você conversa Com quem você quer Você tem amizade Com quem você quer Onde Deus está No meio disso A independência de Deus Queridos É igual ao orgulho humano Independência de Deus É igual ao orgulho humano É o nosso orgulho Que nos cega Nós fazemos o que nós Queremos Eu tomo as decisões Que eu quero Do jeito que eu quero Eu não oro Eu não pergunto Eu faço do meu jeito Eu ando sozinho A grande ação do diabo Queridos Nas nossas vidas É formar o seu caráter Em nós A ação do diabo É formar o nosso caráter Dele em nós Quer ver um exemplo Você olha para o pobre Para o miserável Para uma pessoa Que está passando Por dificuldade financeira Morador de rua O que você fala? Obra do diabo Sim ou não? A maioria das pessoas Fala Tadinho Obra do diabo Só que agora Você vê um cara rico Cheio de grana Com os projetos dele Indo A torta e direito Indo bem Assim Fluindo Você não consegue Olhar e falar A obra do diabo Só que nós podemos Olhar e falar A obra do diabo Porque o diabo Quer colocar orgulho No coração humano Se ele não reconhece A Deus Naquilo que ele tem feito É a obra do Diabo Por quê? Porque a obra do diabo Na vida do ser humano É formar o seu caráter No ser humano E o maior traço Do caráter do diabo É o orgulho Por isso que o Senhor Jesus Se levanta e ele fala Vinde a mim Aprenda Porque eu sou manso E humilde Duas características Que o diabo perdeu A mansidão E a humildade Olha o que o provérbio 16,18 fala Não precisa abrir Eu leio aqui para vocês Provérbio 16,18 fala assim O orgulho Vem antes da destruição E o espírito altivo Antes da Queda O orgulho Vem antes da Destruição Todo mundo que cai em ruína Caiu no orgulho primeiro E o espírito altivo Antes da queda A independência de Deus Querido Me faz independente De pessoas Quando eu começo A não ser dependente De Deus Eu não sou dependente Das pessoas Eu acho que eu posso Fazer tudo sozinho Queridos Eu e você Nós somos codependentes Nós dependemos Um dos outros Queira você goste disso Ou queira não Nós dependemos Um dos Outros Eu e você Nós precisamos Andar juntos Hebreus 10,25 fala assim Não deixe de se reunir Como igreja Segundo o costume De alguns Mas encoraje-nos Uns aos outros Ainda mais Quando vocês veem Que o dia se aproxima O dia de Jesus Está se aproximando Nós vamos falar isso Amanhã Nós vamos ter Vou falar um pouquinho Sobre escatologia O dia do Senhor Está próximo Jesus está voltando E quanto mais Nós vemos Que Jesus está voltando Mais nós temos Que nos encorajar Para quê? Para nós andarmos Juntos Nós precisamos Congregar Sim Nós precisamos Dar prioridade Aos cultos Sim Nós precisamos Andar juntos Jesus queridos Ele vem buscar A igreja Se você fala mal Da igreja Se você não participa Da igreja Você fica Ele vem buscar A igreja Queridos Ele não vem buscar Uma pessoa Sozinha O chamado É para nós Congregarmos Termos comunhão Se reunir Como igreja Queridos E isso custa Sabe o que Que isso custa? Isso custa O meu orgulho Porque na igreja As coisas Não vão ser feitas Do jeito que eu acho Que é para ser feito Na igreja Eu vou ter que começar A ter comunhão Com os outros E os outros São diferentes Do que eu E isso vai Remoldando O meu caráter Arranca O meu orgulho Provérbios 18 1 fala assim Busca satisfazer O seu próprio desejo Aquele que se isola E ele se insurge Contra toda a sabedoria Procura fazer O seu próprio desejo Aquele que se Isola O isolamento É porque Porque o cara É orgulhoso Ele não consegue Ficar no meio De pessoas Ele busca Os seus próprios Interesses Que as coisas Saem só do jeito Que ele quer Ele quer viver Do seu jeito Só que ele Se levanta Contra toda A sabedoria Não a sabedoria No isolamento Preste atenção aqui A igreja É o canal Pelo qual Deus usa Para cirurgicamente Resolver Remover O câncer Do orgulho Da minha E da sua vida A igreja É o método É o canal É a maneira Que Deus usa De forma cirúrgica Para retirar O câncer Do orgulho Da minha E da sua vida De você olhar Para aquele irmãozinho Que você não concorda Com as ideias dele E Deus falar O mesmo sangue Que eu derramei Por você Eu derramei por ele De você chegar Em um ambiente Como esse E você não poder Dar ordem Isso é evangelho Queridos A gente está Muito raso É uma geração Que se você Fazer bu Ela começa a chorar É por isso Que Deus Estabelece Liderança Na igreja Hebreus 13 17 Palavra de Deus Queridos Obedeçam Aos seus líderes E submetam A autoridade Deles Eles cuidam De vocês Como quem Deve prestar Contas Obedeçam Para que O seu trabalho Seja com Alegria E não Como um peso Por isso Por isso Não Seria Aproveitoso Para vocês A direção É clara Queridos Obedeçam E se submetam Essa é a vontade De Deus Que me leva A morrer Para a minha Vontade Queridos Se eu perguntar Para alguém Aqui Quem gosta De liderança Quem que vai Levantar a mão Ninguém Você gosta De chefe Na sua vida Não Você não gosta O teu eu Não gosta Ou tem alguém Que gosta Levanta a mão Tem alguém Aqui É o eu O eu Não gosta Só que Quando nós Nascemos De novo Entramos Para dentro De uma igreja O que acontece A nossa vontade Não é mais válida É o que a palavra De Deus Diz E daí eu morro Para o meu eu Eu declaro guerra Para o meu eu E eu me Submeto E a partir do momento Que eu me submeto O fluxo de autoridade Vem sobre a minha vida E as bênçãos De se submeter A autoridade Vem sobre as nossas vidas Eu demorei Pelo menos 15 10 12 12 anos Para aprender isso Se você quiser Você pode perguntar Para qualquer um Que me liderou Que vem pregar aqui Esse aí Demorou Para aprender isso Enquanto isso Eu bati a cabeça Sofri Achava que as coisas Tinha que ser do meu jeito Demorei Uns 10 12 anos Para aprender Esse texto Aqui Hoje Eu Eu não consigo Ficar 15 dias Sem falar com o meu pastor Eu vou lá Na reunião Para conversar Com o meu pastor Para me submeter Para falar O que você acha disso Eu estou fazendo assim O que você acha Cris Eu cheguei a conclusão Eu não acerto tudo Eu cheguei a essa conclusão Eu cheguei a conclusão Que eu preciso de um pastor Na minha vida Eu preciso de alguém Que fale para mim Eu preciso de alguém Que me oriente Alguém que sopre No meu ouvido Eu cheguei a conclusão Que a minha família Precisa de pastoreio Que a minha esposa Precisa de pastoreio Eu cheguei a conclusão Que quando eu estou Debaixo de pastoreio Eu estou debaixo da bênção Quando eu estou No grupo familiar Eu estou debaixo da bênção Querido Entrar no fluxo De autoridade Queridos Da bênção É herdar a terra É herdar a terra Entrar debaixo De fluxo De autoridade É herdar a terra Queridos O reino de Deus Ele é conquistado A força Abram comigo Esse texto eu gostaria Que vocês abrissem Mateus 11 Do 11 ao 12 Esse texto é poderoso Queridos Preste atenção Em verdade Vos digo Entre os filhos Das mulheres Não surgiu Outro maior Que João Batista No entanto O menor No reino dos céus É maior do que ele Desde a época De João Batista Até o presente O reino dos céus É arrebatado A força E são os violentos Que os Conquistam O que ele está falando? Dos nascidos de mulher João Batista É o Maior Ok? De João Batista Para trás Elias Moisés Abraão Todos Dos nascidos de mulher Menos Adão Porque Adão Não foi nascido de mulher João Batista É o Maior Só que aquele Que entra no reino É maior do que João Batista Amém? Então nós Em uma escala De Sim nós somos Maiores que João Batista Consequentemente Maiores que todos Do Antigo Testamento Por quê? Porque o Espírito Santo Habita em Nós Antes não habitava Ok? Daí o que ele vai falar? Desde a época De João Batista O reino dos céus É arrebatado A Força Ele vem sobre as nossas vidas A Força E os violentos Se apoderam Dele Você quer o reino dos céus Na sua vida? Sim ou não? Sim Faça força E seja violento Faça força E seja violento Seja violento Na conquista do reino Queridos Seja violento Na conquista do reino Declare hoje Guerra Contra tudo Que te prende De conquistar A sua herança Tudo aquilo Que está roubando A sua herança Fale Eu não aceito isso Faça força Seja violento Contra isso Homens Presta atenção Seja violento Ao fazer A sua casa Uma expressão Dos céus Na terra Homens Nós somos O cabeça Se nós Não manifestarmos Os céus Na terra Nas nossas casas Ninguém vai fazer Seja violento Ao manifestar O céu Na terra Na sua casa Seja violento Ao amar Sua esposa Seja violento Se levante Nós precisamos Ser violentos Queridos Fazer força Para que o céu Se manifeste Sobre as nossas casas Você acha Que todo dia Eu acordo lá Nossa Hoje eu estou inspirado Eu vou orar Com a Kelly Não queridos Mas nós paramos Armamos um chimarrão E nós antes De começarmos o dia Nós oramos juntos Porque orar Pela sua esposa É diferente De orar Com a sua esposa E você precisa Aprender a orar Com a sua esposa Porque a primeira Pessoa Mais próximo De você É a sua esposa Aquela que dorme Do seu lado Ame ao teu próximo Como a ti mesmo Quem que é o teu próximo É a mulher Que dorme Do teu lado Se você não ama Ela Você não ama Ninguém Ame a sua esposa Com violência Ah pastor Mas essa é a palavra Mesmo Sabe o que significa Violência Eu fui Procurar no dicionário Significa Usar a Agressividade De forma Intencional E excessiva Para ameaçar Ou conter Algum ato Que resulte Em Acidente Morte Ou trauma Mais uma vez Significa usar De agressividade De forma Intencional E excessiva Para ameaçar Ou cometer Algum ato Que resulte Em acidente Morte Ou trauma Psicológico Então seja Homem Violento Contra você mesmo Para que Você morra E as pessoas Que estão ao teu Ador Comecem a viver Porque senão Você vai viver Uma vida egoísta Só para você E você Vivendo uma vida Egoísta Só para você As consequências Vão ser De morte espiritual E de trauma Psicológico Para sua esposa As mulheres Estão doentes Porque esses homens Não amam Elas Seja intencional Morra Para você Se posicione E lute Contra você Contra você Mesmo Queridos O seu eu Vai exercer Violência Contra você Pegue uma pessoa Que tem problema Com droga Tição Problema com álcool O eu dela É violento Contra ela Violento Chega a tomar A sua vontade Eu já conversei Com pessoas E eles falavam Pastor Eu não quero Usar pastor Eu não quero Mas chega uma hora Que eu perco Por quê? Porque o eu É violento Queridos O eu Do orgulho É violento Contra as nossas vidas Ele vem com violência Veja uma pessoa Que não sabe Se submeter a liderança Contrair ela Ela se torna agressiva Por quê? Porque o eu Dela sobe Com violência E se nós Não retribuirmos Com violência A violência Do nosso eu Nós vamos perder E nós vamos viver Um evangelho De brinquedo De brincadeira Achando que nós somos E nós não Somos O pior que não ter Queridos É não ter E achar que tem Eu estou com Jesus Eu estou salvo Eu sou crente Daí você olha E fala Não é Não é Está no engano Homem Se você não usar Da agressividade De forma Intencional E excessiva Para ameaçar E conter O seu eu O seu ego O seu orgulho O resultado Vai ser morte espiritual Trauma psicológico Para todos Que te cercam Porque o seu eu O seu ego O seu orgulho Eles são violentos Queridos Na guerra Passividade É igual morte Na guerra Queridos Ficar assim Não Vou ficar passivo É igual morte Você imagina Nós estamos indo Para uma guerra Te coloca uma arma Você está no meio Do campo de batalha Você fala assim Ah não vou brigar não É igual morte Vai morrer Não tem para onde escapar Ah não vou correr não Não vou fazer força não Vou ficar aqui de boa Tomar um chimarrão Vai morrer Falo por experiência própria Na guerra contra o nosso eu Nós precisamos ser violentos Queridos Nós cantamos Eu me rendo Eu me rendo aos teus pés Mas isso tem que começar A se tornar verdade Nas nossas vidas Tem que começar A se tornar verdade Quando eu tive impacto Com Jesus Eu queria fazer um monte De coisa Eu queria ser professor De capoeira Eu já estava Na direção Ia fazer educação física Ia viver a minha vida Ia montar uma academia Ia ganhar dinheiro Ia ficar de boa Ia ser empresário Estava estudando Ia estudar Ia fazer Eu queria fazer minhas coisas Antes de conhecer Jesus Nunca tinha pensado Em ser pastor Vou ser pastor Perder tempo Cuidando de pessoas Está louco Vou viver a minha vida Eu percebi Que eu não tenho vontade Ou eu tenho vontade Mas elas não valem nada Ele é maior Mais forte E ele manda Simples assim Tente brigar com Deus Você vai perder sim Eu já briguei várias vezes Perdi todas Para isso queridos Se manifestar Na nossa vida Nós precisamos De superação Você vê Se você Seja franco Com você mesmo Para você viver Isso que eu tenho te falado Você precisa De uma superação Sim ou não? O que é superação? É uma super Ação É uma ação super É uma superação É uma ação além do Normal Sim ou não? Ou para alguém É fácil aqui? Não precisa de uma superação? Você já percebeu Queridos Que filmes De heróis Eles mexem com a gente? De super herói? Você já viu Esses filmes da Marvel Da DC O que tem acontecido? Eles tem explodido Por quê? Mostra pessoas Em super Ação Pessoas que se entregam Por uma causa Queridos Pessoas que morrem Pelos seus companheiros Pessoas que dão A sua vida Para que os outros Vivam Sim ou não? Você olha esses filmes Você não se emociona? Eu choro Eu choro até em propaganda Aqui ele fala A gente está vendo Filme de cachorrinho Lá Eu comecei a chorar Você está chorando Eu falei Mas olha que bonito Mexe comigo Por quê? Porque a entrega Mexe com a gente Você já percebeu? Você está vendo um filme lá Que o cara se sacrifica Para que a equipe Continue a lutar Você não se emociona Você fala Nossa que legal Sabe por quê? Porque isso está dentro De você O amor sacrificial O amor de se entregar O amor Como Jesus amou A sua igreja Esse amor de entrega Ele está em nós Queridos Isso mexe com a gente Por isso que esses filmes Estão em altas E eu e você Precisamos de superações Ações além das ações Normais, humanas Todos os dias Queridos Nós precisamos Queridos Exercer essa superação De vencer o nosso eu Todos os Dias Eu não sei você Mas eu conheço o meu eu Eu sei quem eu sou Eu sei que o meu eu Não é bom Para ele não sair para fora Eu preciso de superação Todos os Dias A maior luta de Paulo Queridos Era para que Saulo Não saísse para fora A minha maior luta Queridos É para que o meu velho eu Não se torne E venha à tona novamente Então eu luto Eu oro Eu busco em Deus Para quê? Para que eu possa ser Reflexo E imagem Semelhança De Cristo Jesus Amém Para mim ser como ele Servir como? Ele Só que para isso Nós precisamos declarar Guerra Guerra contra o nosso orgulho Guerra contra o nosso eu Guerra contra as manipulações Guerra de achar que todo Que o mundo gira Ao redor do meu Eu achava que o mundo Girava em torno do meu umbigo Queridos Sinceramente eu achava Achava que todo mundo Dia que estava Tudo ao meu redor Tudo tem que ser Do meu jeito Do jeito que eu acho que é Até eu descobrir que Eu não sou tão importante assim E é bom Quando você descobre Que você não é tão importante assim A verdade é uma bênção de Deus Sobre a sua vida Se você não descobriu Ore Deus me mostra Que eu não sou tão importante assim Isso vai ser um alívio Para a sua vida Você está me entendendo? Sim ou não? Isso é um desafio Para você? Existem áreas Da sua vida Que você vai falar Cara eu quero acabar com isso Talvez seja Algum ladrão de paz Alguma coisa que roubou Existem promessas Heranças Para a sua vida Palavras proféticas Mas quem já recebeu Palavras proféticas aqui? Sim ou não? A maioria aqui né Tem palavras proféticas Aquilo que Deus profetizou Falou que vai fazer Só que sabia que Essas palavras podem não se cumprir Porque o seu eu não deixa? Elas se cumprem A partir do momento Que você Morre E a palavra é morrer É morre Morre Estou crucificado Com Cristo Não sou mais eu quem vive Mas Cristo vive em Você já chutou um? Um defunto? Imagina um cachorro morto Assim Você dá um chute nele Ele morde? Você? Morde? Se chutar um defunto Ele não faz nada né? Se eu e você Estamos mortos com Cristo E alguém chutar a gente Nós deveríamos não fazer? Por quê? Porque eu morri Para viver para ele A vida que hoje eu vivo Eu vivo para a glória de Deus Os textos Alguns textos Não precisam nem De interpretação A melhor forma De interpretar a Bíblia É não interpretar É simplesmente Pegar o que o texto diz E aplicar ele na sua vida Você consegue me entender? Vamos ver? Vamos ver E aí Obrigado.